Eu acompanho aluno por aluno, respondendo perguntas de todos vocês na área do aluno, tirando dúvidas em texto e no final do curso, depois que a pessoa terminou tudo, vocês ainda fazem uma consultoria ou WhatsApp comigo por um período curto, mas enfim, o suficiente para tirarem qualquer dúvida que ainda tenha ficado no curso e conversarmos um pouco sobre a situação financeira de cada aluno, porque às vezes existem alguns detalhes que eu posso ajudar numa orientação e esclarecer alguma coisa, que as pessoas façam a adaptação dos seus envencimentos para tirarem proveito da Bolsa de Valores com segurança.